Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para completar uma resposta que não cheguei a dar ao Sr. Deputado André Marques, do PSD, a quem agradeço, aliás, as questões que colocou para dizer que sobre as OLS, então, sobre as Unidades de Procurso de Saúde, é que eu não percebo mesmo a posição do PSD. O PSD é a favor das OLS desde que elas não se façam. Ora, isto é uma ideia que me parece mesmo difícil de compreender. Como nós somos a favor das OLS, vamos fazê-las, porque acho que é mesmo o que é necessário, para organizar melhor o serviço em favor dos portugueses. Quer dizer, Sr. Deputado João Dias, eu agradeço as suas questões, mas eu não consigo compreender como é que alguém que está tão bem informado sobre o que estamos a fazer no Serviço Nacional de Saúde pode falar de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. E isso não estamos a construir o novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, para complicar a nossa vida. Vamos ter muito mais trabalho a desmantelá-lo a seguir, depois de concretizar todos os investimentos que estão no reino. a nossa deputada. Não faz nenhum sentido juntar essa visão catastrofista à visão catastrofista dos que, ao contrário do que acontece consigo, são adversários do SNS, ao contrário do que acontece consigo. Não faz nenhum sentido isso. E aproveito para lhe dizer que o que estava no Orçamento de Estado para este ano é que nós iríamos concretizar a carreira dos técnicos auxiliares de saúde em 2023. E é isso que estamos apostados em fazer e em 2023 vamos fazer a carreira dos técnicos auxiliares de saúde. O ano ainda não acabou. Eu presto sempre atenção, Sra. Deputada Joana Cordeiro, às questões que me coloca, mas o que eu verifico é verdadeiramente, aí sim, uma obsessão que não tem limites, porque é a obsessão de que tudo se resolveria se isto tudo fosse um sistema privado. Eu dou-lhe, Sra. Deputada, a Sra. Deputada tem direito a acreditar nisso, os seus colegas de bancada têm direito a acreditar nisso e os portugueses têm direito a perceber as vantagens que o serviço do SNS trouxe ao país e vai continuar a trazer. Muito obrigado.